Mais de 3 mil alunos de escolas públicas de Boa Vista, em Roraima, vão começar o ano letivo de 2020 com novos computadores e também laboratórios de informática. Mais de 3 mil alunos de escolas públicas de Boa Vista, em Roraima, vão começar o ano letivo de 2020 com novos computadores e laboratórios de informática. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações entregou 60 máquinas em 6 escolas da região. Ângelo é coordenador pedagógico de uma das escolas beneficiadas e conta que a unidade estava há mais de 4 anos sem laboratório. Agora com os equipamentos de informática podemos alçar autos voos, fazendo uso não só da conexão internet, mas das ferramentas de trabalho junto aos alunos e até mesmo promover ações voltadas para a iniciação e programação. Laura está animada com a novidade. Eu achei muito bom, porque nós vamos poder pesquisar sobre diversas coisas, além dos livros, e fica mais fácil, né? As máquinas doadas vieram de centros de recondicionamento de computadores, que fazem parte do programa de inclusão digital do Ministério. Hoje o Brasil conta com oito centros que recebem doações de computadores, televisores e aparelhos eletroeletrônicos antigos ou quebrados. Depois de uma triagem, as máquinas são transformadas e as peças são aproveitadas. Os eletrônicos recuperados são doados para telecentros, bibliotecas ou escolas como esta em Boa Vista. Esse ano nós distribuímos mais de 1.300 computadores. Para o ano que vem, a meta é dobrar pelo menos essa quantidade. E isso é interessante porque permite que essas crianças tenham acesso à internet, que também nós podemos prover através de satélite ou fibra ótica. Para auxiliar na inclusão digital, as escolas também vão poder contar com uma internet mais rápida e barata do programa Educação Conectada do Governo Federal. Para Lucas, as novas ferramentas incentivam a estudar mais. Esses computadores novos são muito mais rápidos, então a gente tem um acesso muito mais seguro e de certa forma mais rápido.